Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, faça parte da maior comunidade voltada em prol de promoções do Brasil, deixe o seu like, se inscreva, a gente tenta te ajudar a encontrar os melhores preços do mercado. Temos o maior Discord de promoções do Brasil, Telegram e Twitter na descrição para você, se liga no Giga. Estamos aqui no AliExpress e o AliExpress está tendo um saudão, chamando Pechincha Surpresa, que vai até o dia 28 de agosto e esses saudões do Ali, eles reduzem um pouco os valores e tem cupons interessantes, né? Os cupons que a gente vai ter hoje, cara, é um cupom de R$166,00 acima de R$2.200,00, a gente tem um cupom de R$126,00 na faixa de R$1.400,00 para cima, um cupom de R$63,00 ali acima de R$600,00 aproximadamente, tá? E um cupom de R$40,00 acima dos R$450,00. Então você tem aí um cupomzinho que ajuda, em média eles liberam em torno de 10% sobre o valor dos produtos, aproximadamente esses cupons que ajudam muito, tá? AliExpress, uma importação direta da China sujeita a taxação, a taxação oficial por lei é 60% sobre o valor importado. Isso varia um pouco porque tem vendedor que declara o valor um pouco abaixo, então pode dar uma aliviada essa questão da taxação aí. A questão da multa, é raro tomar uma multa, mas uma a cada 200 a 300 pessoas são multadas, existe sempre esse risco, é bom te alertar e também tem a questão da garantia que é inexistente. Eu não recomendo loja que não tenha reembolso garantido. O que é o reembolso garantido? Eu tenho batido na tecla com isso aí para proteger os meus inscritos, porque é uma segurança a mais, o reembolso garantido você recebe o seu dinheiro em duas semanas, caso você não goste do produto ou tenha algum problema, tá? E você tem a devolução de graça, então você não paga o frete de devolução. Mesmo assim, eu tenho alguns inscritos que já me reclamaram, que já relataram problemas com isso, mas é uma ferramenta a mais de proteção, é melhor comprar com reembolso garantido que comprar sem nada. Sobre Kit Upgrade, muitos me interrogam, por que você não traz no canal? Cara, porque a chance de taxação é mais alta, 40% a 50%, dependendo do caso. Então, ou seja, uma a cada três pessoas é taxadas ou até uma por uma, né? Quer dizer, de 40% a 50%, então eu evito recomendar Kit Upgrade. Quanto maior o volume, vai aumentando a sua chance de taxação. Então, a gente vai estudar e você vai refletir se vale a pena. Eu estou aqui na SZ CPO Stock, é uma loja que trabalha com reembolso garantido, é uma das mais confiáveis, eu já comprei nessa loja algumas vezes, tá? Eu gosto muito da empresa. Só que tem um outro detalhe, tá? Eu vou dar um break aqui. Filma o unboxing para que você tenha uma prova jurídica ao seu favor com relação ao AliExpress. A lei brasileira, para quem compra no Brasil, não exige a filmagem do unboxing, mas agora toda a prova que você produz de boa fé é válida, principalmente porque você está negociando na China e as leis brasileiras não estão regulando essa intermediação, tá? Então, vale muito que você acordar fora do Brasil. Então, a filmagem é um reforço, é um ponto a seu favor. Caso você tenha algum problema, fica a minha dica. Bom, o Ryzen 5 5600X com uma B550 Mortar. Essa placa, eles estão vendendo esse kit a R$2.382, com um cupom de R$166, ela vai sair por R$2.215. Cara, é um preço bem interessante, porque o 5600X no Brasil, só ele está R$1.700. Você vai comprar por R$2.200 uma B550 Mortar mais o 5600. Realmente, o valor é interessante. O problema é a taxação e o valor é alto. Então, eu me preocupo muito com relação a isso. O 5600, você encontra ele também na ESZ. E olha o detalhe novo, zero bala. Ele está saindo por R$1.586, já com o cupom da loja, com mais o cupom da promoção. Você vai pagar nele hoje R$1.460, e eu testei cupom a cupom para ajudar vocês. Então, R$1.460 no 5600X. É um negócio a se pensar, é um valor interessante, considerando que é o preço no cartão de crédito, com o frete. A taxação só de CPU, só do chip, que é o que eu estou recomendando comprar, é muito remota. Para você ter uma ideia, em um ano de canal e promoções, a gente não teve ninguém taxado com CPU no AliExpress. Então, o risco de você pagar mais caro, aquilo é muito remoto, embora sempre exista. Então, eu recomendo você comprar o CPU sozinho, esperar eles liberarem, despacharem. Essa empresa, a ESZ CPU Store, o despacho lá é rápido, não demora. Então, eu acho mais interessante, até porque eu andei pesquisando, e essa B550 MSI Mortar, ela está saindo a R$715. Com o cupom de R$63,00 que você vai conseguir aplicar nessa placa, ela vai sair a R$652,00. R$652,00 a placa sozinha no AliExpress. R$652,00, beleza. Se você for taxado nessa placa, 60% dá R$370,00 aproximadamente. R$370,00. Se você comprar esse kit e for taxado, e a Receita descobrir aquele valor ali, cara, a cacetada que você vai ter que pagar de imposto, olha só, gente, eu até que tenho que calcular, cara. Daria R$1.429,00 de imposto sobre esse kit aqui, se eles descobrirem o valor real, tá? Porque a ESZ geralmente declara um valor abaixo, mas isso é perigoso tomar multa. Agora aqui, o máximo que eles vão poder te agafar é R$370,00. Eu estou te falando o risco de taxação. E aí, se você somar essa placa R$652,00, que é o preço que ela vai sair com o cupom, mais o valor que você vai pagar no 5600X, vai sair por R$2.112,00. R$2.112,00, que é mais barato que o R$2.215 desse kit. Ou seja, se comprar separado, o 5600X e separado a B550, você tem R$100,00 de economia e diminui a chance de taxação, principalmente uma taxação pesada. Então, aí está o pulo no gato. Então, por isso que eu falo com vocês, estudem bem. Kit upgrade, para compensar, tem que estar bem barato, porque o risco de uma taxação mais cara, mais forte, ele existe. Então, eu tento te proteger com relação a isso. Eu acho mais viável, vou repetir, você comprar o CPU, esperar eles enviarem. Assim que despachou o CPU, dá lá o ticket de rastreamento, você faz uma nova compra da placa-mãe, porque não vai enviar junto, vão enviar separado, entendeu? Então, a chance de tomar uma taxação alta, ela diminui muito, porque o CPU é quase certo dele passar abatido. Então, você já tira ali nas suas costas R$1.460,00 de taxação, de valor que vai entrar no cálculo da taxação. Isso é muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo, cara. E quem quiser comprar o 5600X no Brasil, na terabyte, está vendendo o preço à vista por R$1.729,00 com o cooler box. O cooler box, para te falar a verdade, eu não vejo muita vantagem, porque na grande maioria das regiões, você vai sentir necessidade de trocar esse cooler, sendo bem transparente. a prazo está R$1.987,00. Então, comprar realmente no Ali, CPU, vale a pena, na minha opinião. Aqui é o chip novo e o valor que você vai pagar por R$1.460,00. Ah, não, eu quero nota fiscal, garantia, mas segurança, terabyte, está aqui para te atender. É um ano de garantia direto na empresa, mais dois anos com o MD, um total de três anos de garantia e vai de você, tá? Avaliando um pouco essa B550 aqui, da Mortar MSI. Cara, essa placa, ela está aqui na planilha dos experts em hardware, ela tem seis fases físicas e dez virtuais, tá? Essa placa, ela consegue, cara, até 150 amperes, essa B550 MSI Mortar, 150 amperes. 150 amperes, você faz overclock no Ryzen 9, 3.900X e 5.900X, né? E até um overclock leve ou moderado no 39,50X, roda em estoque o 59,50X. Então, nós estamos falando que essa placa aqui, essa B550 Mortar da MSI, ela basicamente faz quase de tudo. Se você só não overclock, o 59,50X nela. Uma placa bem forte, você vai pagar nela no AliExpress, R$652,00. Essa placa, se você achar no Brasil, ela é R$1.300,00, R$1.500,00. Então, assim, vale muito a pena. Apesar de não ter a garantia, é uma placa muito foda, muito parruda, poderosa, entendeu? Então, eu, na minha opinião, vale a pena. Às vezes, acontece a B550 Asus TUF, aonde? Na Terabyte. Essa placa aqui. Às vezes, a Terabyte faz promoção da B550 Asus TUF, que é uma placa de 200 amperes, chega a ser mais poderosa do que a Mortar. Só que isso é de vez em quando que tem essa promoção. Geralmente, eu trago com o pessoal quando tem a promo, tá? Nesse momento, não está acontecendo nenhuma promoção. Falar nisso, ela acabou, acho. Era essa placa aqui que eles colocaram em promoção. Outros modelos aqui são com Wi-Fi, e essa aqui é a ATX, é a micro ATX B550. Nesse momento, acabou na Terabyte, que era a alternativa para esse tipo de placa no Brasil, tá? Mas o momento está ouço, está complicado. Então, realmente, cara, R$652 no cartão com frete, mesmo taxado, vai ficar menos de R$1.000. Vale a pena pelo que a placa entrega, tá? Fica aí a recomendação para você. Bom, kitzão do 3600. A gente avalia aqui o 3600 com a B450 Pro S, que é, na minha opinião, a melhor B450 do mercado, para falar a verdade. É uma das melhores construções disparado. Cara, R$1.480 com cupom vai sair por R$1.343. cai naquela. Valor meio alto para você tomar uma taxação. Mas é mais baixo do que o kit dos R$5.600. Isso é inegável. Agora, uma taxação de R$1.470, se você cair nela, com cupom fica R$1.343. Uma taxação dessa, vai te dar uma dor de cabeça de R$800. Pode chegar nesse valor. Geralmente, o pessoal fala, quando é taxado, R$300, R$400, pode rolar multa se descobriu o valor real. Então, a gente fala para você os detalhes. Se você comprar o 3600 separado, o que vai acontecer? O bichão está saindo aqui, R$843, com cupom de R$63, e a própria placa B450 Pro S, que é um dos melhores custos-benefício, está saindo aí a R$531, R$531, com cupom de R$63. E é interessante a gente comparar o seguinte, a diferença da B550 para a Pro, R$531 contra R$652. Cara, é R$120 aproximadamente, R$120 da B550 para a B450 Pro S. Eu acho interessante essa diferença, e eu pegaria a B550 Mortar, porque é uma placa que tem até inclusive PCI 4.0, essa placa aqui tem PCI 4.0 e tal, ela é 150 amperes, é uma placa bem completa, bem interessante. Então, para que é o PCI 4.0, que faz diferença em algumas placas de vídeo, eu pagaria a diferença de R$120. Agora, essa placa aqui, B450 Pro S, quando você estuda ela na tabela dos experts, também é uma placa muito boa. Como eu falei, é a melhor B450 que tem, são 6 fases físicas, 10 virtuais, e ela também é uma placa de 150 amperes. A única desvantagem dessa placa aqui, B450 Pro S, com relação à MSI Mortar, vai ser o PCI Express 4.0. Basicamente, é isso que eu vejo na minha humilde avaliação. Quem optar por essa aqui, ela está saindo a R$531 com cupom, cara. Cara, R$530 com cupom, você está doido, cara. É uma placa sensacional, 150 amperes, parruda, faz de tudo, suporta a Ryzen 9 com folga, entendeu? Faz overclock nos Ryzen 9, 3,905, 900X, tranca o 3950 em estoque, tranca o 5950X em estoque também. É uma placa muito boa, só não tem PCI Express 4.0, então vai aí de você. se você somar essa placa mais o 3600, vai sair por R$1.374, que é um pouco mais caro do que você comprar o kit. Aqui vai sair um pouco mais caro se você comprar separado, só que a diferença é de R$30, R$31,00 para ser mais exata a diferença. Só que aqui você sabe que o 3600, a chance de taxação é quase zero, e aqui R$500,00, cara. Então, a chance de você tomar uma taxação alta, você reduz ela muito. Então, é interessante você se atentar a essa hipótese de comprar separado, mesmo saindo R$30,00 mais caro, porque pelo menos você reduz ali a alíquota de taxação, quase você seja taxado, tá? No Brasil, você tem a opção também da Kabum, cara, da Asus TUF B450M Pro 2, R$799,00. É vista 9,41 a prazo, e aqui que pega, né, cara? R$400,00 mais caro, quando você avalia R$531,00 na Pro S. A Pro 2 também é uma placa interessante, ela está aqui na tabela, na planilha, é uma placa também robusta, entendeu? Não é uma placa ruim, só que é uma placa que não foi avaliada o VRM, então é até difícil a gente afirmar. A Pro 1, ela é até 75 amperes, então eu não acredito que a Pro 2, que é uma revisão da Pro 1, seja muito mais parruda, não. Então você observa que, mesmo essa placa aqui, ela não chega a ser tão punk assim, em comparação a essa daqui. Você vê que a diferença é só uma letra, né? Pro S, e aqui é Pro 2. Você vê que é muito próximo, mas assim, a estrutura interna das placas, elas mudam, então a gente tem que se atentar a isso. e eu observei, a B550M Plus, acabou um tatuando por R$ 999, aquela placa que eu te expliquei, que de vez em quando a Terabyte fazia promoção por R$ 899. Tem essa opção para você também, R$ 1.000 à vista, R$ 1.186 a prazo, são preços bem mais puxados do que você comprar no AliExpress, então assim, eu acho que vale a pena comprar no Ali, sendo bem transparente para você. A diferença está alta, por exemplo, quase metade do preço, isso no cartão. No cartão é metade do preço. R$ 1.176 é menos da metade, que é R$ 531, então é taxado aqui em R$ 300, que a taxação máxima vai ficar em R$ 800, ainda fica mais em conta, então faz sentido, faz sentido comprar no Ali a sua placa assim. E a gente tem aqui a B450M Mortar Max, que é uma placa que está um pouco mais em conta, está R$ 515 aqui, ela vai sair com um cupom de R$ 40, esse valor dá um cupom de R$ 40, por R$ 475. Então é uma diferença de R$ 50, quando você compara a Pro S. Eu sou mais a Pro S do que a Mortar Max, e quando você pega aqui a Mortar Max, é uma placa boa, tem seis fases, não tem aquela fase virtual, ela é 125 amperes, cara, a Mortar Max também é uma placa interessante, 125 amperes, ela consegue fazer overclock em qualquer Ryzen 7, operar em estoque qualquer Ryzen 9, então é uma placa interessante também, está saindo por R$ 475. Só que com R$ 50 a mais, você pega uma placa um pouco mais robusta, e eu particularmente gosto mais da BIOS da ASUS, uma questão mais pessoal minha, a BIOS da ASUS eu acho ela mais bem trabalhada, então é só uma questão mesmo de opinião. E se você quiser uma placa no Brasil um pouco mais em conta, do que eu já mostrei aqui, a faixa de R$ 600 você tem essa ProVDH Max aqui da MSI na Terabyte, com três anos de garantia, pela garantia é um produto bem interessante, quando você estuda a ProVDH Max, você vai observar que ela tem seis fases, e ela é uma placa de 75 amperes, então é uma placa que não é tão parruda assim, os 75 amperes você consegue fazer overclock em qualquer Ryzen 5, e alguns Ryzen 7 podem dar em estoque, isso aí da geração 3000 para trás, então é uma placa mais limitada, a realidade do Brasil é mais ou menos isso, outra opção que você tem no Brasil é na Kabum, é a B450 Pro 4F por 619, que já é uma placa de 100 amperes, então ela já consegue rodar em estoque o Ryzen 9 3 e 900X, e em estoque o Ryzen 7 5800X, que é um diferencial, um ponto a favor dela, ela peca por não ter um PCI Express reforçado, basicamente é isso, e você tem a opção também da B450M Game, que é uma placa ali, próxima da ProVDH Max da MSI, que a Gerabyte está vendendo, porque elas são 75 amperes, essa aqui vem com PCI blindado, uma placa estilosa da Gerabyte, está 624, o diferencial da placa da MSI na Gerabyte, vai ser realmente um ano de garantia direto com a Terra, depois dois anos de garantia se cadastrando na MSI Brasil, então a MSI, nessa faixa de 600 a 650 reais, é o pendo mais para o lado dela, por conta da garantia, você tem 3 anos de garantia, sendo que o preço dessas placas estão próximas, essa aqui se destaca por conseguir rodar em estoque o 5800, apesar dela não ter o PCI reforçado, então fica aí as opções no Brasil para você também, e a gente tem também aqui na SZC Pure Store, o i3-10100F por 548 reais, e esse eu afustei, com o cupom, ele conseguiu um cupom nele de 63 reais, o bichão está saindo a 485 reais, cara, 485 reais o i3-10100, achei sensacional o preço dele, que isso, cara, 486 reais, o i3-10100F, sensacional esse preço, e é um excelente CPU, tem um IPC bem forte, um processador bem interessante, agora gráfico integrado está de chorar, a gente observa o 2,200 por mais de 700 reais, o 3,200 por mais de 800 reais, está complicado, você observa o 2,400 também, mais de mil reais, está vendo modelos aí, quase mil reais, um pouco abaixo de mil reais, a mesma coisa acontece com o 3,400G, até piorado, porque ele ultrapassa 1,200 reais, cara, por que o 3,400G está tão caro, uma coisa bizonha, porque ele está mais caro que o 4350G, olha só, 4350G por 1.180, cara, então ele está mais interessante, do que o próprio 3,400, sendo o sucessor dele, o CPU superior a ele, então é bem bizarro isso, então você vê aí, o 4350G por quase 1.200 reais, salgado, não está fácil, e quando a gente pega o 4650G, acima de 1.400, até por 1.500 reais, o 4650G, bem complicado, eu separei dois CPUs, eu separei aqui nessas CPUs, 2.200 por 746 reais, com o cupom ele vai sair, por 682 reais, 4 núcleos, 4 threads, Vega 8, eu tive esse processador, o meu canal era de testes dele, você consegue jogar bastante coisa, com limitação, mas joga, está 6,8,2, o menor preço que você vai conseguir, e você tem o 5600G lançamento, está no preço ainda, que não é tão legal assim, 1.640, todo lançamento é complicado, com o cupom ele vai sair, por 1.514 reais, e um cupom de 126 reais, que você vai conseguir, e aí, vale a pena? cara, o 5600G, ele é melhor um pouco, do que o 3600, com relação a CPU, vai sair meu vídeo, para você analisar, os games, que a gente rodou, com a 3070, só que, é mais ou menos, 10, 11% essa diferença, e quando você pega, o 3600, versus o 5600X, essa diferença, é de quase 30%, você vê que ele é mais próximo, do 3600, do que do 5600, só que ele tem, o gráfico integrado, e o poder dele, na prática, vai ser ali, como se fosse, do I5, 10600, por 1.500 reais, considerando a escassez, de gráfico integrado, eu diria, que está ok, não é que está bom, que ele vai ser, um processador, superior ao I5, 10400, que no Brasil, está mil reais, então, mais ou menos, pagar esse valor, eu diria, dá para encarar, até porque, a gente não tem, muita opção, você tem a opção dele, você tem a opção, do 2.200, o resto, está muito caro, a não ser, que você queira, tancar, um 4350, mas, do 4350, eu não consegui, ele com reembolso, por isso, que eu não bati, muito na tecla dele, mas, fica a seu critério, ele aqui, na SF Store, vai sair, por quase mil reais, com cupom, vou deixar aqui, para você, tá, vou selecionar aqui, para você, apenas 4 unidades, eu vou colocar o código, e tal, então, você tem essa opção, aqui, desse produto, saindo por 680 reais, você tem a opção, desse aqui, por 1.500 e pouco, e eu vou te dar, essa opção aqui, por mil e poucos reais, do 4350G, lembrando, que esse aqui, a arquitetura, é mais moderna, 6 núcleos, 12 threads, tá, agora, a alternativa, que a gente tem no Brasil, está sendo, o Atron 320GE, que é basicamente, a mesma coisa, do Atom 3000, porém, bloqueado, por overclock, só opera, em estoque, tá, 2 núcleos, 4 threads, é um apelo bem fraquinho, Vega 3, 3 núcleos, assim, dá para rodar o jogo, bem leve, pode ser uma alternativa, já vem com o cooler box, com relação a economia, é imbatível, essa proposta aqui, da terabyte, você revendendo, esse produto, você consegue, basicamente, esse mesmo valor, então, você não perde, tanto dinheiro, fica aí, uma dica, para você avaliar, cada caso, é um caso, isso aqui, para quebrar um galho, você compra, uma placa de vídeo, de uma 1.550 Ti, uma 1.650, depois, você troca o CPU, para um 3.600, por exemplo, um 5.600, e revende, esse átomo, nessa faixa, de 300 reais, de 250, então, é um produto, que você não perde, tanto dinheiro, investindo nele, nesse momento, por estar, 300 e poucos reais, na terabyte, eu espero, que você tenha gostado, eu abençoe a sua vida, tamo junto, até a próxima.